Fala galera, tudo bem? Aqui é Thiago Alexandre do Trip com nós e neste momento estamos no Oceanic Aquarium aqui em Balneário Camboriú. Hoje nós vamos mostrar pra você o que que tem dentro desse aquário, como é que funciona nós vamos mostrar algumas curiosidades, bora lá conhecer com a gente? Já aproveita, deixa aquele like, comenta, curte aí tá bom? Compartilha esse vídeo com a galera e se inscreve no canal pra você não perder nada, nenhuma indicação de viagem daquelas top, tá bom? Então é isso gente, ó, fica ligadinho aqui que o conteúdo vai ser top, bora! É isso aí gente, a gente vai iniciar então o nosso tour aqui dentro do aquário e nós vamos mostrar aqui que tem de bom e do melhor pra vocês, tá bom? Olha só, começando com o teto de vidro aqui que a água já vai caindo na cabeça Olha aí gente, aquário das trutas, tá? Olha que bacana a estrutura Bem legal Assim que você entra, inicia teu passeio, o pessoal vai registrar uma fotinha sua aqui E lá depois eles vão tentar te vender aí Olha lá gente, tartaruga Um jacarés aí, né? Tenha vontade, não vejo os peixinhos Olha que bacana, olha que bacana Olha que bacana Aqui é das lontras gente, vamos ver Vamos lá ver as bichinhas E no aquário oceânico você vai encontrar 25 recintos divididos entre águas doces e salgadas e mais de 130 espécies de todo mundo São 3.500 metros quadrados de área construída em torno de 1 milhão de litros de água O aquário foi criado e pensado para conscientização destas e das futuras gerações sobre a preservação ambiental e sustentabilidade E claro que virou um ponto turístico da cidade de Baldeário Camboriú acuerdo E aí Até o dia E olha aí gente, da última vez que a gente veio não tinha essa área É a área que ele tá deixando o pavão, né Os pássaros diferenciados, tá, umas aves não é Olha que legal E vamos seguir E olha que legal esse ambiente aqui, gente Os pássaros ficam à vontade aqui e a gente passa tudo soltinho Então pessoal, olha que legal esse ambiente aqui, tá É aquela parte onde os pássaros ficam soltos E você interage com eles aqui bem à vontade, tá Eles têm essas portas aqui de proteção pra eles não saírem, né Mas você pode ver que eles ficam todos à vontade Deixa eu ver se conseguem Em cima de mim, olha, estão todos eles aí E ficam bem à vontade voando aí na nossa cabeça, tá bom É bem interessante que essa é uma parte nova E quando a gente vê outra vez não tinha, tá Que bacana, gente Olha só piraram o cu, gente Esse peixe é enorme Olha já tem uma espécie magre Olha que bacana, todo o habitat, gente O mais natural possível, né Esse é o aquário de piranha, gente Tá só esperando cair o almoço Caiu uma carninha fresca ali, tá Tá feito o negócio Gente, aqui estamos na parte baixa, tá Que é onde fica o habitat dos pinguins Tá ali, ó Fica os pinguins nadando São bem simpáticos ali, tá Bem extrovertidos Brinca com vocês E aqui atrás Fica o tubarão passando direto aqui, tá A gente acabou de pegar ele no outro flash Você já deve ter visto aí no vídeo Tá bom, mas é bem bacana Olha lá, ele passando lá no fundo O tubarãozinho, né Então é bem bacana, gente Vale a pena você vir conhecer, tá Como você viu lá no início O valor da entrada é R$60,00 R$59,90 e R$29,80 Para estudante, professores Idosos e crianças, tá bom Então bora continuar aqui Que estamos quase no finzinho Olha que legal, gente Aqui tem um espaço ali Onde você entra embaixo Para poder estar mais próximo dos peixes Tirar umas fotinhas Se sentir dentro do aquário Olha que bacana Esse túnel aqui Esse aqui lembra um pouquinho Do aquário do rio, né E olha lá, galerinha Olha só E agora vai na curiosidade Sobre o oceânico Eles tem como objetivo Proteger e garantir a preservação Das espécies Eles tem um setor extra Altamente equipado Para reabilitação E tratamento de peixes Répteis, mamíferos Aves e anfíbios Eles geram mais de 70 Empregos diretos Dentre eles 20 somente Na área técnica ambiental Biólogos veterinários Engenheiros De agricultura Biologia marinha Zotequimia E nutrólogo Reste Música Música Olha só gente, esse aqui é um local novo, tá? Outra vez que a gente veio não tinha esse pedaço aqui ainda Olha que legal, o tubarão passa bem em cima que você, aliás, bem embaixo, ele tá em cima dele Olha que legal toda a estrutura Olha gente, deram uma reformada nele, mudou um pouco o visual Quando a gente veio não tinha essa primeira parte aí do vidro, né? Quando a gente passa por cima ali, então é coisa nova A gente começa lá no segundo andar Descemos pro primeiro, agora a gente tá na espécie de subsolo aqui na parte de baixo, tá? Então vamos lá conferir Olha que legal esse túnel, gente Aqui você fica bem submerso à realidade do aquário, né? Olha lá gente, o tubarãozinho vai passeando aqui atrás da gente, tá? Um negócio bem bacana E agora nós encerramos a nossa visita aqui no aquário oceânico aqui em Balneário Camboriú Espero que você tenha gostado desse conteúdo, né? Um pouquinho do que você pode encontrar nesse aquário, tá? Deixa aquele like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal Pra não perder nada novo, tá bom gente? Então um beijo e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho